O destaque nas comissões do Senado nesta semana deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que na quarta-feira deve analisar uma proposta de emenda à Constituição que tem o objetivo de assegurar que haja atendimento médico em todas as partes do país. A APEC de Autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, permite que a União e os Estados formem consórcios públicos para contratar médicos. Esses consórcios devem ter caráter de empresa privada, quadro de pessoal próprio e uma estrutura remuneratória própria. Ele ainda deve prever incentivo para os médicos ocuparem postos de trabalho em cidades do interior, além de incentivo à especialização e avaliação de desempenho dos médicos. Os médicos poderão ainda atuar nas prefeituras, desde que as prefeituras assinem convênios com esses consórcios públicos que são formados pela União e pelos Estados. O relator do projeto, o senador Paulo Davin, disse que essa vai ser uma iniciativa, vai ser uma solução permanente para a falta de médicos no país. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar na terça-feira uma proposta que tem o objetivo de aumentar o investimento na infraestrutura de transporte nas cidades. O projeto destina 5% do dinheiro arrecadado com acídio e combustíveis para infraestrutura urbana de transporte coletivo, como ônibus, metrôs e VLTs, ou para transporte não motorizado, como calçadas e ciclovias. E a Comissão de Educação promove também na terça-feira a sexta audiência pública para discutir o Plano Nacional de Educação, que vai traçar metas para a área até 2020, com a presença de representantes das APAES, de Centros de Ensino Especiais e da Federação de Educação e Integração dos Surdos. A Comissão de Educação e Integração dos Surdos.